Música A aviação Cipó hoje está em Lavras Novas, distrito de Ouro Preto. Para chegar aqui é muito fácil. Partindo de Belo Horizonte, pegue a BR-040, sentido Rio de Janeiro. No Alphaville, vire para Ouro Preto. Antes da cidade histórica, vire à direita. E um pouco à frente, à direita, para Lavras Novas. O pedaço de terra virou asfalto. E é isso que a gente vai discutir hoje. Isso vai mudar a vida por aqui? Vamos também a uma belíssima cachoeira, a um restaurante medieval, ao artesão que trabalha com bambu e muito mais. Você sabe, falar de Minas é com a aviação Cipó. Viajar por Minas, pelo Brasil e pelo mundo, é com a CVC, a melhor agência de viagens do país. Música Eu vou no Cipó da seis e meia, só pra ver a beia. Beta ou Bia, eu vou pela via, via, São Cipó. Levo muita paz e alegria. Nesses dez anos da aviação Cipó, nós estamos visitando novamente alguns locais que conhecemos lá no início do programa. Por isso, estamos aqui em Lavras Novas, distrito de Ouro Preto. O tempo passou e esse lugarejo, que tinha praticamente só essa rua e a igreja, cresceu muito. E agora chegou o asfalto. O turismo trouxe novidades para o lugar. Mas será que elas foram só positivas? Tem algum cuidado que deve ser tomado para que aqui não cresça e atrapalhe as belezas naturais e arquitetônicas? Nós vamos discutir tudo isso no programa de hoje. Mas antes, eu quero rever as matérias que fiz aqui há muito tempo. Vamos fazer uma viagem no tempo. Conheça como era Lavras Novas e nós vamos falar como ela está hoje e discutir seu futuro. Lavras Novas e nós vamos falar como ela está hoje e discutir seu futuro. Lavras Novas e nós vamos falar como ela está hoje e discutir seu futuro. Gente, estamos a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte e o tempo já mudou. Saímos de lá num calor danado e aqui já tive que colocar essa blusa de frio. Então você que vai gostar certamente de Lavras Novas, traga também dentro do carro, na bagagem, uma blusa de frio porque vai fazer falta. Olha gente, o lugar é maravilhoso. Parece que a gente voltou em 1716 quando foi o apogeu do ciclo do ouro em ouro preto e aqui também apareceu como local onde estavam lavrando ouro. As casas são todas pintadinhas, muito bonitas, as pessoas ainda conversam nas portas das casas, batem papo. É aquele clima bem de interior mesmo. Não é à toa que o lugar está atraindo cada vez mais turistas. A gente vê que tem essa paz, os passeios são largos, as crianças brincam, o pessoal bate papo. Quer dizer, um ambiente super agradável, ameno e interessante para a gente vir. A gente vê que Lavras Novas é toda cercada de montanhas. Uma natureza exuberante, muito verde, muito mato. Um ar purinho, maravilhoso. Olha a beleza. É isso que você vai ver no programa de hoje e tem certeza, vai adorar e vai querer dar um pulinho aqui. E Lavras Novas é isso, gente. Essa tranquilidade no interior de Minas é uma coisa muito gostosa que as crianças ficam brincando no meio do passeio. Olha que passeião aqui de grama. Pode entrar aí? Pode. Pode deixar a bola cair não, hein? É a vida boa que vocês têm aqui, hein? Vocês já estudaram hoje? Já. Já? E fica só, o resto do dia é, 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 é brincança. Ah, mas durante o dia você aproveita para brincar, né? Ô, Deio, você é bom ser criança aqui em Lavras Novas? É, né? Fica tranquilo, né? Sua mãe te, como é que você chama? Fabrício. Fabrício, sua mãe não fica te toda hora chamando você? Ô, não tem nada disso, né? Um cara dos bomba de alegria e amor, pois não posso, não devo, não quero viver com você. Tudo bem? Tudo bom? Prazer, Toledo. André. Tá bom, André? Só tá bom? Como é que você chama? Serafim. Ô, Serafim, só mora aqui há muito tempo? Então, 60 anos. Nesses 60 anos, tá do mesmo jeito? Ou aqui mudou muito por causa do turismo, do movimento? Melhorou muito, né? Melhorou? Melhorou. Por que que você acha que atrai as pessoas aqui em Lavras Novas? Pra chegar aqui e gostar? Não, porque aqui, vem aqui, aqui é sossegado, né? Fica tranquilo, por causa de ninguém, ninguém também vai me aborrecer e fica tranquilo. Vai levando, né? E aqui é muito frio? Frio, no caso de onde frio é? Agora, nessa época? Nessa época é... Fresquinho? E tem muita cachoeira, muito lugar bacana aqui, né? Então tá, João, é muito prazer, viu? E quem vai dar uma ideia pra gente de como está Lavras Novas hoje é o Rafael da Nefeli Batas. Beleza, filho? Bem, Toneto. Tranquilo. Ele tem uma agência aqui de viagens que leva o pessoal pra conhecer, né? As aventuras da região e é o nosso guia oficial aqui em Lavras Novas, Ouro Preto. Rafa, eu quero que você fale pra gente, com a chegada da estrada, com todo esse progresso e crescimento, isso tudo tá bom pra Lavras Novas? Olha, Toledo, com esse desenvolvimento que veio, né? Com a estrada mesmo, o turismo cresceu, né? Aumentou, já vinha nesse processo há um tempo, né? Sempre aumentando o turismo, né? E isso é muito bom que foi aumentando também a renda, né? Empregos, né? Empregos. Eu conversei com muita gente aqui, as pessoas da cidade estão satisfeitas, assim, com as oportunidades de trabalho, principalmente pros mais novos, né? Que tinham que sair. Mas e o lado que a gente tem que tomar cuidado? Tem também? Olha, aí, Toledo, tá sendo um pouco, né, deixado de lado essa parte, que já era pra ter essa infraestrutura há muito tempo, né? Inclusive, aqui na região de Ouro Preto, vários lugares ainda não tem, inclusive Ouro Preto, né? Que é a estrutura de saneamento básico, né? De captação de água, que ainda tá um pouco falha. E o que eu notei aqui, né, é que todos os sinais de semana tá ficando lotado, né, Rafael? Sempre. Agora aumentou muito o número, né, de visitantes mesmo e da região de todo o país, vem muita gente pra cá. Eu estive na Prefeitura de Ouro Preto recentemente pra discutir a formação do circuito do Alto Rio das Velhas. O pessoal lá tá animado, tá querendo investir, mas tem que tomar cuidado com isso então, Rafael. A estrada traz mais gente, mas também traz mais sujeira, mais esgoto, precisa de mais água. A Prefeitura de Ouro Preto precisa ficar atenta pra arrumar isso para que o crescimento seja só positivo. Com certeza, né, Toledo? Inclusive, a gente tá batalhando pra isso mesmo, né? Nós estamos em frente disso. Inclusive, eu sou lá do... sou conselheiro do Conselho de Turismo de Ouro Preto. Então, a gente tá sempre batalhando e pondo novas ideias pra que isso possa mudar, né? É o que a gente quer. É, turismo com qualidade de vida pras pessoas que vêm, pra quem mora aqui e levando Minas Gerais, né, pro mundo, mas com muita responsabilidade. Agora que a gente já falou dessas mudanças aqui do futuro, vamos lá uma cachoeira? Vamos, inclusive essa, Toledo. Hoje a gente vai andar um pouquinho, hein, pra ir nela, hein? Muita terra? É, mais ou menos uns 25 quilômetros. Mas eu fiquei sabendo que tem umas paisagens muito bonitas aqui no caminho. Lindo, o caminho é lindo. Então, vamos lá, Rafa. Vamos continuar em Lavras Novas, mostrando paisagens incríveis. Um restaurante medieval e muita coisa interessante. Você sabe por que a água viva faz tão bem à saúde? É porque ela é uma das mais leves do mundo. E o que significa isso? Você já reparou que algumas águas são pesadas, não são gostosas e não dão a sensação de que matam a sede? A diferença está no resíduo de evaporação a 180 graus, que você pode confirmar no rótulo. O resíduo de evaporação da água viva é de 8,14 miligramas por litro, um dos mais baixos do mundo. No mercado, você pode encontrar águas minerais com resíduo de evaporação perto de 100 ou até mesmo acima de 200 miligramas por litro. Quanto menor o resíduo de evaporação, mais leve a água. Por isso, veja o rótulo e confirme. Ou melhor, beba e sinta a diferença. Água mineral viva. Beba e sinta a diferença. E como eu havia prometido, a Aviação Cipó está acompanhando de perto o Carnaval de Itabirito, com o irreconhecível prefeito Alex. Como é que está? Aleandro, ótimo. Tudo bom demais. Agradecer a presença do SUS, o Carnaval está bombando. Inclusive com a participação SUS na Aviação Cipó. Foi fantástico o programa e de agora para frente vai ser melhor ainda. O Carnaval está muito bonito, muito disciplinado, muita alegria, muita fantasia. Como vocês vão presenciar aí agora e nós agradecemos muito. E você está preparando ali para sair na Bandaleira, que é um dos pontos altos da festa, né? 55 anos. E ela é aquele tipo de Carnaval tradicional, antigo, que você tanto quis para Itabirito. Exatamente. Além da Bandaleira, nós recuperamos também o Zé Pereira. É um bloco tradicional com 12 bonecos que sai representando, inclusive, algumas figuras carnavalescas que lamentavelmente já morreram, mas estão na lembrança do povo de Itabirito e estão fazendo um belo Carnaval. Então aquela ideia sua de resgatar o Carnaval tradicional, de rua, popular, deu certo. Conseguimos realmente resgatar o Carnaval, como você mesmo está falando e presenciou aí com o sangue de boteco mostrado por vocês, o Carnavirito, enfim, está tudo do jeito que a gente queria. Até São Pedro está colaborando. Parou de chover na hora certa. Parou de chover na hora certa. Aliás, a chuva sempre vem nem hora boa. Está tudo muito bom, não podemos reclamar de nada. Então todo o planejamento para o Carnaval de resgate cultural deu certo? E muito certo. Cada ano que passa é melhorando mais. Com certeza ano que vem vai ser melhor ainda. Mas a satisfação é geral. Inclusive, inclusive desse resgate que eu considero que foi muito bem feito. Está ótimo. Então eu vou te liberar para a festa, tá? Vamos lá. Um abraço para todo mundo aí. Mais uma vez, obrigado. A aviação se põe a todo mundo. Alô? Acompanhe a Bandaleira lá que eu vou junto também. Vamos que vamos. Beleza? Valeu. Vai lá, um abraço. Valeu.